Fala, galera! Saudações tricolores. Eu sou o Célio Rolim e você está no Salto, Leão. Tô chegando com mais notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube. Trago uma notícia que não é boa. Finalmente, o ex-treinador do Fortaleza, Rogério Ceni, conseguiu tirar um jogador do Fortaleza. A informação é do portal Sou Futebolês. As negociações entre a diretoria do São Paulo e o jogador começaram ainda no mês de maio. Após acertarem as bases salariais, foi a vez das diretorias dos três clubes, Fortaleza, São Paulo e Juventude, finalizarem os detalhes. O arqueiro, que tinha seu contrato até 2023, está sendo negociado em definitivo. Pelo Juventude, Felipe Alves jogou apenas três vezes. São nessas horas que a gente vê a falta de tato em gerir pessoas em uma instituição. O resultado disso se demonstra dentro de campo. A negociação com o Felipe Alves deve ser concluída hoje. Eu ainda não tive acesso aos valores da negociação. Mas, para o Fortaleza, já garanto que vai ser uma boa. Até porque, mesmo enquanto estava emprestado ao Juventude, era o Fortaleza que pagava o salário integral do goleiro Felipe Alves. Torcedor Tricolor, quer seguir sempre bem informado sobre as coisas do Fortaleza? Então, se inscreve aqui no nosso canal. Sei que muita gente passa por aqui, assiste o vídeo, até deixa o like. Mas, por um motivo ou outro, acaba esquecendo de se inscrever no Salto Leão. Então, chega no canal, deixa teu like, aciona o sininho das notificações. Forte abraço, galera! Saudações Tricolores e Salto Leão!